Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casas Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Acidente do Meu Tio Boa noite a todos. Luciano, meu nome é Genes Lene e eu sou de Goiânia, Goiás e atualmente moro na cidade de Catalão, que fica na região sudeste do estado. Esse relato é um dos muitos que eu tenho. Tudo começou em uma tarde do ano de 1986, eu tinha 16 anos na época. Em uma tarde, perto das 6 da tarde, eu voltava para casa após sair do colégio, havíamos jogado vôlei e eu estava muito cansada. A distância era de cerca de 3 quilômetros de caminhada, isso tudo em um lugar bastante movimentado, cheio de pessoas e de carros. De repente, um homem carregando uns sacos pretos com a barba muito grande e suja apareceu do nada na minha frente. Eu, que estava caminhando, carregando os meus cadernos, me assustei quando, de repente, ele cuspiu em mim e saiu sorrindo. Eu comecei a me limpar e saí correndo e, quando eu olhei para trás, eu vi que ele não estava mais ali, o que era impossível, pois ele havia acabado de me cuspir. Luciano, eu cheguei em casa apavorada, além de muito cansada, e fui direto tomar um banho. Depois, eu me deitei um pouco para esperar minha mãe terminar de fazer o jantar. Não tinha nem dois minutos que eu havia me deitado quando, de repente, eu me vi em pé, ao lado de uma caminhonete, no meio de uma mata. Ao meu lado, eu vi um colchão de casal jogado no chão com dois corpos, sendo um deles o corpo do meu tio, que trabalhava como piloto de aviação no garimpo. Eu vi também meu primo, o filho mais velho dele, completamente apavorado, chorando com as mãos na cabeça. De repente, eu despertei no meio do quarto e saí correndo para a sala, chamando pela minha avó e pela minha mãe. Amigos, nós morávamos na casa da frente e esse meu tio, irmão da minha mãe, era casado com a irmã do meu pai e morava na casa dos fundos. Eu gritei que havia visto um acidente e, nessa hora, o telefone da casa do meu tio tocou e, na hora, eu disse não deixe minha tia atender, é o acidente com o meu tio. Minha mãe e minha avó brigaram comigo dizendo que eu estava louca, que eu deveria ter tido um pesadelo. Quando minha mãe atendeu o telefone, veio a notícia de que o avião do meu tio Antônio havia caído e que ele estava em estado grave. Todo mundo se voltou para mim e perguntou como eu sabia disso e eu disse que não sabia e contei como foi a visão que eu havia tido e que, nessa visão, eu vi que ele e o passageiro já estavam mortos e deitados no colchão, mas ninguém acreditou em mim. Aquela foi uma noite muito difícil. Estávamos na igreja com todos da família reunidos orando e, por volta das duas horas da manhã, chegou a confirmação de que eles estavam mortos, meu tio e o passageiro, e que o corpo do meu tio seria trazido pelo meu primo ao amanhecer. Luciano e amigos, ninguém pode imaginar como eu fiquei. Primeiro por aquele velho esquisito ter me cuspido e simplesmente evaporado e depois aquela estranha projeção astral. Eu acredito que o acidente tenha acontecido na mesma hora em que eu o vi. Eu não sei se o acidente tem alguma ligação com esse velho ou o que ele significava, mas uma coisa eu digo, com certeza, ele não significava coisa boa. Até hoje eu consigo sentir as coisas e tenho muita sensibilidade. Eu tenho ainda vários outros relatos que eu vou enviando com o tempo. Obrigado a todos e a você, Luciano. Que tenhamos todos muita paz e luz. Até uma próxima. O Espírito na Praia O relato que eu compartilharei foi um dos primeiros episódios relacionados à mediunidade que eu vivenciei. Eu espero que vocês apreciem. Era para ser um fim de ano como outro qualquer, não fosse o fato de que eu teria a oportunidade de conhecer o mar. Eu nunca havia visitado uma praia e estava prestes a passar o Réveillon na casa de praia dos parentes de uma amiga. No entanto, o que era para ser uma experiência normal revelou-se algo extraordinário. Minha amiga era uma pessoa bastante mística envolvida com numerologia e espiritualismo. Apesar de ter tido contato com o mundo espiritual desde a infância, eu não dava muita atenção a essas questões. Chegamos à casa de praia e já de imediato eu notei as portas e janelas danificadas. Posteriormente, eu descobri que a casa ficava desocupada durante a maior parte do ano, sendo habitada apenas nos fins de semana e feriados prolongados. Isso a tornava algo frequente de arrombamentos e furtos. O que eu não sabia, por nunca ter passado o Réveillon na praia, era que as pessoas costumavam deixar o local no dia 1º de janeiro logo pela manhã para evitar o trânsito. A família da minha amiga seguiu essa tradição e assim ficamos apenas nós duas na casa, em uma rua que agora estava deserta. Foi a partir desse ponto que a história começou a se desenrolar. Um medo intenso tomou conta de mim, pois éramos apenas duas mulheres em uma casa isolada, em uma rua vazia, uma situação propícia para possíveis intrusos. Eu conversei com a minha amiga que sugeriu que fôssemos embora, mas como era de se esperar, não havia passagens disponíveis para aquele dia. Assim, fomos obrigadas a permanecer por lá mesmo. Apavorada, eu dormi pensando nisso, na solidão em que estávamos. Passamos a noite na sala, em colchões no chão, lado a lado. No dia seguinte, ao tomarmos café, minha amiga me questionou se algo havia acontecido, pois eu do nada comecei a gritar durante a noite. Então, eu expliquei que eu havia tido um sonho peculiar, onde eu via uma silhueta branco azulada entrar pela porta da frente, atravessar a sala e parar em frente à porta, onde ficou nos observando. Eu gritava, quem é você? O que você quer? O que você está fazendo aqui? Minha amiga comentou que não parecia se tratar de um simples sonho, pois eu havia me levantado do colchão, onde permaneci sentada, encarando a porta, gritando essas perguntas. Ela então me revelou um detalhe bastante curioso. Segundo ela, meus olhos estavam abertos. Minha amiga disse que depois desse acontecimento, eu voltei a dormir e mesmo assustada por ter sido acordada aos gritos, ela percebendo a natureza da situação, me mandou calar a boca e voltar a dormir. Luciano, nós damos risada dessa situação até hoje. Eu acredito que tenha sido a visita de um protetor naquela noite e a minha falta de compreensão sobre essas coisas acabou me deixando muito assustada. Muito obrigado por ler a minha história. O Homem na Chuva Boa noite a todos do canal. Luciano, eu decidi compartilhar minha história porque raramente eu ouço relatos de mulheres que, como eu, são caminhoneiras. Por força do destino, eu acabei me tornando motorista de caminhão e a verdade é que eu adoro isso. Como o restante dos meus colegas, eu também tive experiências estranhas durante o exercício da minha profissão. O meu nome é Clara e eu espero que todos estejam tendo uma noite agradável. Isso aconteceu há aproximadamente cinco anos, se eu não me engano. Naquela ocasião, enquanto eu transportava uma carga, eu havia dirigido por mais de dez horas seguidas e eu estava exausta. Já fazia um tempo que eu não conseguia descansar devidamente e eu não estava com todos os meus sentidos no lugar. Sempre que eu penso e me recordo dessa experiência, eu tento dizer a mim mesma que o que eu vi foi apenas um sonho desses que temos quando estamos exaustos. Mas, no fundo, eu sei que não foi bem assim. Eu me lembro de ser uma noite escura e chuvosa em alguma estrada de Goiás. Eu estava indo para o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. A única companhia que eu tinha era a minha playlist de podcasts que eu sempre gosto de ouvir enquanto viajo. A chuva batia forte no parabrisa me obrigando a reduzir a velocidade apesar de eu estar apenas algumas horas do meu destino. A chuva fez com que o tempo da viagem se estendesse e o cansaço e o sono começaram a me afetar para valer. Amigos, eu tentei manter os olhos abertos, mas as minhas pálpebras pareciam estar muito pesadas, pois elas se fechavam sozinhas. Então eu reduzi mais ainda a velocidade, indo praticamente a passo de tartaruga, pois a minha intenção era não parar para não perder ainda mais tempo. Nesse momento, eu avistei vagamente um homem caminhando à beira da estrada. À medida que eu me aproximava, eu percebi que ele não tinha guarda-chuva, nem uma capa e ele estava completamente encharcado. O homem percebeu a presença do meu caminhão quando as luzes o iluminaram por trás. Ele virou o corpo e levantou o polegar sinalizando que precisava de uma carona. Com pena da situação dele, eu parei o caminhão ao seu lado, abri a janela do lado do passageiro e gritei para que ele pudesse me ouvir, apesar do barulho da chuva, o mandando subir. O homem se aproximou pulando as poças d'águas, abriu a porta rapidamente, sacudi um pouco a água do corpo antes de entrar e sentou-se no banco do passageiro. Quando ele estava dentro, eu pude vê-lo com mais clareza. Era um homem de meia idade com a barba espessa e suas roupas pareciam bastante sujas. Não lembro dele ter dito absolutamente nada quando entrou e se acomodou no assento. Então eu perguntei para onde ele queria ir, mas ele apenas encolheu os ombros e ficou em silêncio, virando o olhar para frente e não fazendo mais nada. Nesse momento eu senti que talvez não tivesse sido a melhor ideia por um completo estranho no meu caminhão, mas ele não parecia ameaçador. Na verdade, causava até um pouco de pena. Então eu decidi seguir em frente com meu novo passageiro. Após alguns minutos de viagem, eu percebi que algo não estava totalmente certo. Após algum tempo, sua roupa começou a secar e eu comecei a perceber um cheiro muito estranho. Eu pensei que fosse outra coisa, sinceramente, mas a verdade é que ficou óbvio de onde vinha aquele odor. O homem parecia cheirar a algo podre, não podre como frutas ou lixo, mas mais como o cheiro de carne em decomposição. Além disso, ao olhar mais atentamente para o seu rosto, ficou evidente de que ele estava doente. Eu comecei a me sentir desconfortável com a presença dele e comecei a me perguntar se tinha sido uma boa ideia pegá-lo. No entanto, a situação já havia se tornado muito estranha e eu não tinha certeza de como reagir. De repente, o homem começou a falar, mas eu preferiria que ele não tivesse feito isso, pois quando ele o fez, eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Ele tinha uma voz profunda e rouca e eu mal conseguia entender o que ele estava dizendo. No entanto, eu consegui entender algumas palavras que ele disse de repente e que até hoje eu não consigo tirar da minha cabeça por mais que eu tente. Ele disse, não se preocupe com o meu destino, Clara, eu não vou conseguir mesmo chegar lá. Imediatamente eu senti um arrepio repentino percorrer a minha espinha pela forma como ele pronunciou o meu nome e o quão estranhas aquelas palavras foram. Depois de dizer aquelas palavras, o homem começou a tossir violentamente, uma tosse arrepiante, profunda e áspera. Era tão forte que eu vi com repugnância o sangue escorrendo entre seus dedos ao tentar cobrir a boca. A tosse continuou e o homem começou a convulsionar violentamente, sacudindo-se ao meu lado. Eu não sabia o que estava acontecendo e toda aquela cena me aterrorizou de uma maneira que nada havia feito antes. Eu parei o caminhão abruptamente e desci tão rápido que eu quase caí no meio da estrada. Felizmente eu já havia deixado a chuva para trás há algum tempo, então eu não hesitei em sair imediatamente. Eu corri para o meio da estrada e me afastei consideravelmente com a ideia de que aquele sujeito poderia estar me seguindo ou algo assim. Depois eu parei e uma vez que eu me senti segura eu esperei do lado de fora do caminhão por um bom tempo, talvez mais ou menos uma hora, esperando ver sinais de vida ou algum movimento. Na verdade, eu não sabia o que esperava ver naquele momento, mas eu tinha que voltar ao caminhão, já que não podia ficar do lado de fora o dia todo e nem abandoná-lo, nem a ir a outro lugar, estando no meio da estrada. Então, depois de um bom tempo, eu olhei para o interior do caminhão. Eu esperava ver o corpo daquele homem sem vida caído no assento ou no painel e os vidros sujos de sangue ou pelo menos alguma saliva espalhada pelo painel. Mas a verdade é que não havia nada. A porta estava fechada, a cabine estava limpa, não havia nenhum rastro de umidade, lama, nada. O que havia era um odor penetrante e podre, o que eu levei semanas para conseguir retirar totalmente. Sempre que eu duvido se isso realmente aconteceu comigo, é esse cheiro que me lembra que não foi apenas a minha imaginação, pois vários colegas confirmaram ter sentido esse odor ao subir no meu caminhão. Até hoje eu não sei como definir bem o que aconteceu comigo. Eu não sei se foi um fantasma, um zumbi ou um demônio ou o quê, mas de que aquela coisa esteve ao meu lado, disso eu não tenho dúvidas nem por um instante. Luciano, eu nunca mais experimentei algo tão real, embora algumas coisas estranhas tenham acontecido comigo em outras ocasiões, mas nada tão real e assustador quanto nesse dia. Eu espero que a minha história tenha sido do agrado de vocês. Obrigada por lê-la e eu espero que todos tenham uma ótima noite. O OVNI na Serra Saudações, Luciano inscritos. Essa história não é minha, é do meu avô que tem 77 anos e que é conhecido por todos como Galvão. Ele me contou não faz muito tempo e eu perguntei se eu poderia compartilhá-la e então aqui estou eu. Sem mais delongas, a história começa quando meu avô tinha 27 anos e trabalhava em um rancho nas Serras de Minas Gerais, entre as cidades de Cruzilha e São Tomé das Letras. Ele era responsável por cuidar e vigiar as plantações e também cuidar para que ninguém invadisse a propriedade. Para quem não sabe, esse trabalho é designado a várias pessoas e a ele coube uma parte específica. Durante o turno da noite, após realizar sua verificação de rotina, ele ouviu alguns barulhos pela mata e ficou observando fixamente na direção para ver se era algum animal. Como nada acontecia, ele carregou a espingarda e foi se aproximando lentamente da área onde ele havia ouvido os sons. Quando chegou perto, ele moveu as plantas com o pé, mas não viu nada. Ele estava prestes a sair quando atrás de algumas árvores que estavam ao alcance da sua vista, ele viu o que pareceu ser uma pessoa correndo. Rapidamente, ele avisou pelo rádio e recebeu ordens do chefe dele para seguir essa pessoa e informar em que direção ele estava indo, pois os outros homens já estavam a caminho. Ele olhou na direção para onde a pessoa tinha ido e percebeu que ele a havia perdido de vista. Então, ele decidiu subir a serra que estava acima das paisagens para ter uma visão melhor. Enquanto ele caminhava pelas trilhas, ele notou que havia muita luz ao redor e ele ficou bastante confuso. Ele pensou que talvez fosse uma emboscada e tentou se comunicar, mas o rádio não estava funcionando. Ele pensou em voltar para relatar a situação quando ele viu que algo se aproximava lentamente tentando não fazer barulho. Ele se escondeu atrás de algumas árvores e notou uma luz sobre sua cabeça. Ao virar o olhar, ele percebeu que havia uma coisa parecida com uma nave com uma iluminação muito forte, tão forte que acabou ofuscando a sua visão e ele ficou cego por alguns instantes. Depois de alguns minutos, ele conta que ouviu vozes em uma língua que ele não entendia e que não pareciam humanas. Por curiosidade, ele se aproximou mais do local de onde vinham os sons e ele viu que as vozes vinham de duas pessoas que pareciam ter quase dois metros de altura, muito magras, com mãos longas quase tocando o chão e garras bem grandes. Os olhos eram profundos e negros e a cabeça era enorme. Ele teve que cobrir a boca para não gritar, mas o que o paralisou ainda mais foi ver alguns desses seres carregando grandes sacos que pareciam conter corpos humanos e de animais. Meu avô estava em completo choque e todo tipo de pensamento passava pela sua cabeça. Ele, naquele momento, teve certeza de que estava diante de seres alienígenas e que talvez eles fossem agressivos pela maneira como manipulavam aqueles sacos. Ele tentou não se mexer nem mesmo respirar de medo. Ele esperou até que esses seres se concentrassem em sua tarefa e quando viu sua oportunidade, ele saiu de seu esconderijo com muito cuidado. Quando ele se sentiu longe e protegido pela escuridão, ele começou a correr como se não houvesse amanhã. Como estava tudo escuro, ele tropeçou, bateu a cabeça e acabou perdendo a consciência. Ele disse que acordou nas barracas dos colegas. Eles perguntaram o que havia acontecido, mas ele apenas disse que ele estava perseguindo o sujeito que ele havia visto, mas tropeçou e acabou caindo e ficando inconsciente. Aparentemente, as pessoas acreditaram nele, pois ninguém fez mais perguntas. Então ele procurou ser discreto por algum tempo e não comentar nada a respeito, e depois de um tempo ele pediu as contas e foi trabalhar em outro lugar. Eu agradeço muito a você, Luciano, por contar a minha história e eu deixo aqui um grande abraço a todos. Minha irmã incorporou uma entidade Olá, Luciano e inscritos. Acompanho esse canal há alguns meses e percebi a seriedade do seu trabalho, por isso decidi compartilhar uma experiência que eu vivi na noite de Réveillon. O que eu relatarei foi uma situação que presenciei com alguns amigos da minha irmã. Isso ocorreu nos anos 90, mas eu não me lembro o ano exato, por respeito às pessoas envolvidas que ainda estão vivas, eu não citarei seus nomes verdadeiros. Era o final do ano após o Natal e planejamos passar a virada de ano na praia do Caripi, um distrito de Barca Arena no Pará. Éramos dez pessoas, sete homens e três mulheres. Além de mim, estava minha irmã Maria, seu namorado na época que eu não me lembro o nome, mas eu chamaria aqui de Júnior, a brincalhona Luma, a mais calada do grupo, Lúcia, o engraçado Dilzinho, o responsável Gilmar, o inteligente Walter, Ângelo, o mais novo do grupo e o reservado Janjão. Maria havia começado recentemente o namoro com o Júnior e eu tinha algumas reservas em relação a ele, o que depois eu confirmei que eram apenas uma cisma minha. Meu pai, proprietário de uma Kombi que eu comportava todos nós, ofereceu-se para nos levar até a Praia do Caripi. Planejamos passar três dias lá. Como eu já disse, eu não me recordo do ano exato, mas eu lembro que o dia 31 de dezembro caiu em uma sexta-feira. Naquele dia, à tarde, fomos para a praia. Meu pai nos deixou lá e voltou para a cidade. Planejávamos retornar no domingo utilizando ônibus fretados que costumavam passar nos fins de semana. Organizamos redes, barracas, alimentos, grelha para churrasco, um pouco de carvão e principalmente bebidas. Além disso, levamos outras coisas úteis para o fim de semana na praia que naquela época era praticamente deserta com apenas alguns poucos moradores. Após nosso pai nos deixar, escolhemos o local na ponta da praia sem nenhuma casa que contava apenas com algumas barracas ou quiosques que funcionavam como bares, porém, eles estavam fechados. Havia uma área coberta onde guardamos nossas coisas para protegê-las da chuva. O primeiro dia foi tranquilo. Brincamos, nos divertimos, tomamos banho de mar e nos preparamos para a virada do ano. A parte movimentada da praia ficava um pouco mais distante no início da entrada pela qual chegamos. Ficamos em um lugar afastado desse movimento onde era apenas o nosso grupo. Após nos arrumarmos, caminhamos pela areia em direção aos poucos bares abertos onde aconteciam as festas do Réveillon. No caminho, encontramos uma oferenda deixada por praticantes de religiões de matriz africana. Eu confesso que eu não entendo muito dessas diferenças e peço desculpa aos seguidores do canal pela minha ignorância. Nessa oferenda, havia algumas comidas, velas vermelhas que estavam acesas e algumas folhas ao redor. Eu fiquei todo arrepiado ao ver aquilo e em respeito não mexemos em nada e seguimos adiante. Nos divertimos muito, bebemos e comemoramos a virada do ano. Depois de algumas horas, voltamos para o nosso acampamento e nada extraordinário aconteceu. Nos acomodamos para dormir da melhor forma que pudemos. No sábado, continuamos brincando, fizemos churrasco, bebemos moderadamente, nos divertimos e tomamos banho de mar. Durante a noite, nos reunimos na área coberta das barracas devido a uma chuva leve. Estávamos bebendo cerveja e conversando animadamente. A minha irmã Maria estava em uma cadeira e eu preciso mencionar um detalhe que será relevante para o que aconteceu. Minha irmã era magra, baixa, sem muita força física e não tinha muita instrução tendo estudado até apenas o ensino fundamental. Como eu mencionei antes, ela estava em um novo relacionamento com o Júnior que eu conheci há pouco. Então, de repente, sem aviso, Maria começou a se comportar de forma estranha. Sua voz mudou, tornou-se mais grave e ela passou a falar como se fosse outra pessoa, dirigindo-se ao Júnior de maneira ameaçadora, ordenando que ele se afastasse dela como se estivesse falando consigo mesmo em terceira pessoa. Ela dizia coisas como você, afaste-se dela, você é uma ameaça, eu te ordeno que a deixe e vá embora, você não é bem-vindo aqui. Minha irmã começou a ameaçar se levantar da cadeira em direção ao Júnior. Foram necessários quatro homens para contê-la. Walter a segurava por trás com os braços firmes em volta dos ombros dela, Ângelo a segurava pelos braços, Diozinho e Gilmar seguravam suas pernas junto à cadeira. Mesmo com a força de quatro homens, ela parecia ter uma força incomum para seu físico frágil. Ela quase se erguia da cadeira como se flutuasse enquanto gesticulava e falava para Júnior que permanecia calado, chocado com a força e o comportamento de Maria. Eu fiquei atônito sem entender como ela tinha adquirido aquela força impressionante. Vale ressaltar que ela estava levemente embriagada. Isso durou cerca de quinze minutos até que conseguiram acalmá-la e acomodá-la na cadeira onde ela pareceu adormecer. Minhas amigas Lúcia, Luma e eu nos afastamos e conversamos separadamente enquanto os outros organizavam uma rede para ela descansar próxima dali. Luma suspeitava de Júnior e não gostava muito dele. Lúcia sugeriu que ele talvez tivesse algo suspeito que não sabíamos. Eu comentei que era a primeira vez que eu via a Maria daquela maneira. Nesse momento um vento gelado passou e arrepiou a minha nuca. Minha amiga Lúcia mencionou conhecer pessoas ligadas a umbanda e disse que algumas pessoas contaram sobre a possibilidade de incorporação de entidades espirituais nas pessoas. Ela se virou para mim e falou sua irmã pode ter sido possuída por uma entidade provavelmente o seu protetor que quis nos alertar sobre o namorado dela. Luciano fica em silêncio e ainda mais arrepiado com essa possibilidade que eu achei ser totalmente possível. Eu confesso que o clima ficou estranho depois desse episódio mas os demais que ainda estavam bem e queriam esquecer o ocorrido voltaram a beber e colocaram música para animar o ambiente tentando superar o fato pois ainda era cedo por volta das oito da noite. Mais tarde cada um foi para o seu canto e dormiu. No dia seguinte à tarde retornamos para a casa de ônibus perguntamos a Maria se ela se lembrava do que havia acontecido no dia anterior e ela disse não se lembrar de nada. Meses depois ela terminou o relacionamento e até hoje não sabemos quem era Júnior e nem o que ele fazia. aquela cena da suposta incorporação de uma entidade ficou por muito tempo na minha mente. Esse é o meu relato e eu fiquei profundamente impressionado com essa experiência. Se alguém souber explicar o que aconteceu nos comentários eu ficarei muito grato. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Encontros Paranormais Encontros Paranormais Encontros Paranormais Saudações a todos eu sou Emília e quero contar uma série de relatos paranormais. Isso que eu vou contar aconteceu com meu pai e comigo durante toda a minha vida. Eu estive ligada a eventos paranormais desde muito jovem tanto que aos meus 15 anos eu já nem dava tanta importância a eles. Minha mãe sempre guardou várias histórias de quando eu era pequena e só agora ela se animou a contá-las. Luciano eu espero que você e seus inscritos gostem. Amigos meus pais são de uma cidade do interior e quando meu pai se formou em enfermagem devido às poucas oportunidades de trabalho ele decidiu se mudar para a cidade onde moramos até hoje. Minha mãe era muito jovem quando eu nasci ela tinha cerca de 21 anos e meu pai tinha 26. Logo que chegaram à cidade e começaram a trabalhar eles chamaram a atenção de todos os habitantes. É preciso dizer que é uma cidade muito pequena onde todos se conhecem. Entre esses habitantes havia uma senhora que tinha fama de ser uma bruxa. Meu pai não acreditava em esoterismo bruxaria ou qualquer coisa relacionada. Ele era um homem muito cético porém tudo mudou quando um dia essa senhora apareceu no hospital e foi ele quem a atendeu. Segundo meu pai isso aconteceu na semana em que eu nasci. Essa senhora cumprimentou a todos e depois perguntou sobre um paciente. Depois de receber a informação que queria ela estava prestes a sair quando olhou para o meu pai e disse você tem o costume de não atender o telefone durante o expediente mas essa semana é bom você ficar atento ao telefone senão você pode perder o momento do nascimento da sua filhinha. Meu pai ficou muito surpreso e assustado e ficou se perguntando como ela poderia saber disso. De fato nessa mesma semana minha avó que acompanhou minha mãe durante toda a gravidez ligou dois dias depois dessa advertência dizendo que eu já havia nascido. O que ninguém conseguiu entender foi como aquela mulher soube que eu nasceria naqueles dias já que a data prevista para o meu nascimento era dentro de duas semanas. Foi nesse momento que a mente do meu pai começou a se abrir para a ideia de que há coisas além da nossa compreensão. No início meu pai se esforçou para conseguir uma casa maior para vivermos os três. Ele encontrou uma casa bem barata que ninguém alugava. Ele também não perguntou o motivo e isso foi um terrível erro. Chegando lá segundo minha mãe a casa se mantinha em pé graças a algum milagre pois estava em ruínas por dentro e por fora. Ela tinha um pequeno quintal uma mini cozinha um pequeno quarto e um banheiro. Tudo era muito bonito e era a nossa primeira casa juntos e em família. Mas essa felicidade durou pouco pois à noite o lugar se tornava muito frio e sombrio. As doze semanas seguintes foram segundo meus pais um verdadeiro inferno. Eu não parava de chorar a noite e eles contam que não houve uma única noite em que eu não chorasse especialmente quando eles me colocavam no berço. Meu pai dizia que eu parecia ver alguma coisa algo que me incomodava e que eu nunca conseguia dormir bem naquela casa. Após cerca de três meses lá tivemos que nos mudar para a outra. Essa nova casa era mais bonita e espaçosa. Tínhamos vizinhos mas também não conseguimos ser felizes lá pois coisas piores começaram a acontecer. Uma noite meus pais foram se deitar comigo no meio pois nem sequer tínhamos uma cama. Nós dormíamos em um colchão no chão. Minha mãe é uma pessoa com sono leve então qualquer som mínimo a acordava. Então ela despertou ouvindo um som como o som de passos não passos de um ser humano mas passos que pareciam ser de algum animal. Minha mãe se levantou lentamente olhando para a entrada do quarto e foi então que ela viu um cachorro um cachorro parecido com um labrador todo negro e seus olhos eram vermelhos como brasas. ele babava deixando um cheiro fétido e tinha espuma por toda a boca. Ele rosnava baixinho e olhava diretamente para mim. Ele queria se aproximar mas ele não conseguia algo o segurava e cada vez que ele tentava me cheirar eu gritava de dor. É importante dizer que eu não estava batizado naquela época mas a minha mãe tinha um rosário perto do colchão pendurado em um cabide e eu usava uma pulseira vermelha com as doze verdades e uma imagem da Virgem Maria. Minha mãe diz que esse animal tinha um rosto deformado como o de um ser humano e de repente ele desapareceu. Segundo ela isso só aconteceu uma vez pois duas semanas depois nos mudamos novamente para outra casa onde ocorreu a próxima história. Ao nos mudarmos para a casa nova as pessoas nos parabenizavam pois era uma casa muito bonita e acolhedora. Uma das pessoas que nos cumprimentou foi aquela bruxa a quem chamaremos de Paraguaia porque era assim que ela era conhecida por aqui. Segundo meu pai a Paraguaia chegou em uma tarde de carro com o marido e nos presenteou com uma pequena mesa de cabeceira bem trabalhada polida com belos detalhes e feita com uma excelente madeira. Depois ela disse que aquele presente era destinado a mim mesmo eu sendo um bebê. Minha mãe aceitou pensando que era um gesto bondoso. Minha mãe não tinha como saber na época mas esse foi o começo dos meus maiores pesadelos. Quando eu comecei a andar minha mãe percebeu que eu evitava ficar perto desse imóvel e quando eu comecei a falar eu disse algo que lhe causou arrepios mamãe naquele imóvel há um monstro e ele quer me pegar Luciano minha mãe ficou tão assustada que contou meu pai mas ele acabou não dando muita atenção um dia quando ele estava em casa de folga ele viu como eu me recusava a ir para o meu quarto brincar eu chorei por um tempo exigindo que eles retirassem aquela mesa do meu quarto e quando finalmente o fizeram meu pai muito irritado levou a mesa para o quintal ele a quebrou inteira com um machado e depois a queimou eles me contaram uma coisa que nunca mencionaram a ninguém eles não usaram álcool gasolina ou qualquer outro produto inflamável para iniciar o fogo pois a mesa simplesmente pegou o fogo sozinha ela queimou como se fosse a melhor lenha de todas sua chama alertou todos os vizinhos chegando a uns 3 metros de altura naquele dia nos livramos de um grande peso pois aquela mesa tinha alguma coisa que eu até hoje não consigo definir o que era mas que me causava um verdadeiro terror Luciano em breve eu contarei mais experiências que meu pai teve como enfermeiro eu espero que tenham gostado da minha história eu mando um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade fui vítima de um feitiço Luciano e amigos espero que esteja tudo bem com vocês eu tenho lido muitos relatos contados por pessoas vítimas de bruxaria e algumas afirmam que quase perderam a vida por causa desse mal eu não era muito de acreditar nisso nunca dei importância e talvez isso tenha sido exatamente o que me prejudicou há três anos eu venho tratando o meu mal e graças a Deus quase não tenho sequelas mas é impossível esquecer o que me aconteceu meu nome é César eu sou jornalista aposentado e na época eu trabalhava em um jornal aqui no estado do Rio Grande do Norte onde eu moro até hoje certa manhã eu acordei com uma forte dor de cabeça na noite anterior eu havia ficado até tarde na frente do computador e mais uma vez eu relacionei isso a minha dor porém aquele dia foi diferente mesmo tomando os medicamentos como sempre fazia em muitos casos a dor persistia eu não hesitei e pela tarde fui ao médico para consulta e me deparei com algo novo eu estava precisando de óculos os dias eram muito corridos para mim especialmente pelas muitas horas de trabalho que o jornal exigia por sorte eu consegui fazer tudo que era necessário para cumprir as minhas obrigações então em uma tarde de quarta-feira eu precisava buscar os meus óculos no oftalmologista mas eu estava sem tempo foi quando a Júlia a nova estagiária teve pena de mim e se propôs a ir buscá-los eu agradeci muito e ela não quis receber nenhum tipo de pagamento em troca desse favor era por volta das nove da noite e a redação do jornal já havia fechado mas ela ainda não havia chegado eu liguei para ela e ela tendeu um pouco envergonhada me pediu desculpas e disse que algo inesperado havia surgido e por isso ela ainda não tinha chegado ela insistiu que levaria os óculos até a minha casa eu disse que estava tudo bem e que não tinha problemas e cerca de uma hora depois ela já batia a minha porta amigos eu não quero dar muitos detalhes do que aconteceu lá eu apenas direi que ela tentou que algo acontecesse mas eu não aceitei eu pedi desculpas por isso eu expliquei que eu havia brigado com minha namorada apenas e que a última coisa que eu queria era me envolver novamente com alguém ela pareceu compreender deixou meus óculos e assegurando que estava tudo bem foi embora sem demonstrar nenhum incômodo então foi quatro dias depois após esse incidente que começou o meu problema a dor de cabeça voltou mas desta vez com maior intensidade à tarde ela já estava insuportável eu pedi permissão do trabalho e fui ver o meu médico ele verificou os novos óculos e eram exatamente os que ele havia receitado então não poderia ser isso aquela noite foi difícil conciliar o sono eu tomei alguns comprimidos e fiquei acordado por horas até finalmente conseguir dormir eu acordei com o alarme do meu celular e então me levantei a primeira coisa que eu notei foi que a maldita dor continuava mas isso não foi a única coisa que eu senti amigos a minha visão estava borrada muito mais do que o normal eu mal conseguia distinguir as coisas do meu quarto eu sentei na cama e ao estender a mão para pegar meus óculos na mesa de cabeceira eu consegui distinguir uma silhueta tênue em um canto do quarto era como se fosse uma pessoa que estava de pé e eu senti que estava sendo observado eu esfreguei os olhos várias vezes para tentar enxergar melhor mas era inútil eu não conseguia distinguir a figura nem mesmo com os meus óculos novos eu me levantei acendi a luz e aquilo não estava mais lá me pareceu uma loucura pois eu tinha certeza de ter visto alguém ali perto do meio dia eu precisei sair do trabalho pois eu não suportava mais aquela dor assim que o médico me viu ele ficou espantado eu não havia percebido mas meus olhos agora estavam vermelhos como sangue ele pediu para fazer alguns exames de urgência e horas depois eu fui internado eu fiquei sozinho no hospital e durante a madrugada acordei assustado ao ver aquela mesma figura que havia visto na noite anterior em minha casa agora aos pés da minha cama aquela visão me deixou apavorado não era possível que aquilo estivesse ali também eu chamei a enfermeira desesperado e quando ela chegou aquela imagem desapareceu Luciano os dias seguintes foram piores os médicos não encontravam a origem do meu mal eu estava ficando cada vez mais cego e aquela aparição continuava se manifestando no meu quarto dias depois minha namorada chegou ela soube do meu estado e não hesitou em vir me acompanhar hoje eu posso dizer que graças a ela eu não fiquei cego depois de muitas idas e vindas aos médicos nenhum deles encontrava a solução e eu estava cada dia pior minha namorada começou a se angustiar um dia ela chegou ao hospital com uma mulher estranha e apresentou como sua tia mas depois eu soube que ela era a benzedeira da família no início eu achei uma estupidez e recusei completamente que ela fizesse algo mas mesmo assim aquela mulher me deixou perplexo com o pedido que ela fez poucos minutos depois de entrar no quarto ela fixou seu olhar nos meus óculos e me disse para não usá-los durante aquele dia e que no dia seguinte ela voltaria para fazer uma limpeza em mim eu sorri para ela mas não pude negar o que ela me pediu pois a minha namorada me implorou quase chorando Luciano eu sei que pode parecer maluquice da minha cabeça mas acredite o que eu vou dizer agora é a mais pura verdade naquela noite apesar daquela dor de cabeça ainda me torturar eu consegui descansar após tantos dias na manhã seguinte minha namorada voltou com a sua tia e depois de contar que eu me sentia muito melhor ela me revelou algo verdadeiramente assustador o motivo do meu mal eram aqueles óculos a estagiária Júlia os havia submetido a uma bruxaria antes de me entregá-los e a sombra que eu estava vendo era a alma de um homem já falecido cuja terra do cemitério onde ele estava enterrado ela usou para fazer o feitiço eu nunca soube as verdadeiras intenções da Júlia e nem porque ela quis me prejudicar mesmo depois de eu tê-la rejeitado depois de questioná-la sobre o que aconteceu ela parou de dirigir a palavra a mim e uma semana depois ela parou de trabalhar na redação do jornal hoje em dia eu estou casado com aquela que antes era minha namorada eu deixei de lado a incredulidade e dou fé de que a bruxaria existe embora às vezes soframos por ela sem nem ao mesmo conhecermos os motivos Luciano muito obrigado por contar a minha história e muito obrigado a todos os inscritos por ouvi-la até o final um grande abraço a todos falando com Deus isso que eu vou contar para vocês não aconteceu comigo essa é a história do meu pai eu já ouvi ele contando essa história dezenas de vezes e eu sempre me emociono quando ele conta aconteceu há muito tempo atrás quando ele tinha minha idade meu pai assim como meus avós e meus tios eram pessoas de muita fé eles sempre diziam que para tudo que fossem fazer eles colocavam Deus na frente e meu pai mesmo tinha uma frase que ele sempre gostava de dizer e que repetiu até o dia que ele morreu ele dizia ter ter fé é durante a escuridão colocar o pé na certeza de que Deus vai colocar o chão pois bem a mãe dele minha avó teve que fazer uma cirurgia no cérebro para remover um tumor a operação foi um sucesso mas infelizmente poucos dias depois veio o resultado da biópsia e um câncer foi descoberto o médico que fez a operação falou para o meu pai e para o resto da família que ela não tinha muito tempo de vida e que eles não podiam fazer nada por ela e que ela teria não mais que um ano de vida naquela época as tecnologias eram bem diferentes e a medicina não tinha os recursos que tem hoje quando o câncer foi descoberto apesar da cirurgia ele já estava em um estágio avançado e já havia se espalhado por diversas partes do cérebro foi uma notícia que caiu como uma bomba na família minha avó era uma mulher de muita força além de estar sempre alegre e sorridente ela cuidava da família com muita dedicação era uma mãe e uma esposa muito carinhosa e não importava se os filhos estavam crescidos ou não ela os tratava como se eles ainda fossem seus bebês todos apesar da tristeza do diagnóstico jamais perderam a fé meu pai conta que em nenhum momento eles se sentiram revoltados e sempre tentavam manter o clima alegre da casa meu avô dizia que Deus era o porto seguro da família e ele aceitava tudo que vinha dele fosse para o bem ou para o que prevalece ele dizia cerca de um mês depois de receber o diagnóstico do médico o meu pai estava indo para a casa de um amigo quando ele notou que um homem vestido com roupas marrons velhas e um pouco rasgadas saiu de dentro de uma casa muito simples que ficava mais adiante na rua meu pai percebeu esse homem vindo em sua direção até que chegou perto dele e o cumprimentou meu pai o cumprimentou de volta e o homem disse belo dia não é é o que parece meu pai respondeu então o homem com um par de olhos castanhos e calmos que transmitia uma tranquilidade que ele nunca havia sentido antes olhou bem nos olhos do meu pai e disse eu soube do que aconteceu com sua mãe filho e eu realmente sinto muito mas você tem que entender ainda não acabou você tem que manter sua fé entendeu o meu pai ficou com uma cara de quem não estava entendendo como aquele homem um completo estranho que meu pai nunca havia visto na vida poderia saber do problema que sua família estava enfrentando então o homem estendeu a mão para o meu pai e ele segurou a mão do homem que então continuou ela a palavra meu pai ficou em choque e com os olhos cheios de lágrimas ele agradeceu o homem por aquelas palavras e pensou consigo mesmo que Deus não deixa um justo ficar sem resposta ali estava a resposta que ele e a família tanto buscavam então eles se despediram e o homem continuou a seguir em frente até virar a esquina e sair da vista do meu pai meu pai absorvendo e tentando entender as coisas que haviam acabado de acontecer depois agradeceu a Deus por aquele momento e por aquelas palavras depois foi para casa e contou o que havia acontecido para o meu avô que imediatamente reuniu os filhos em volta da cama onde a minha avó descansava para fazer uma oração agradecendo a Deus por aquela mensagem e abençoando a vida daquele estranho mas a minha avó conseguiu viver por mais vinte longos e felizes anos até hoje meu pai acredita que naquele dia ele tenha falado com Deus em pessoa e sempre que ele conta essa história ele se emociona e seus olhos enchem de lágrimas mas lágrimas de felicidade pois daquele dia em diante e por causa daquele encontro ele teve uma vida mais feliz e a minha avó pôde ver o nascimento dos netos até finalmente partir de causas naturais eu não estava sozinha boa noite a todos eu trabalho em uma funerária como embalsamadora no estado de minas gerais eu vou omitir o nome por questão de segurança pois trata-se de uma funerária de pessoas muito influentes na cidade eu sou nova e tenho apenas um ano de experiência como embalsamadora amigos infelizmente eu já testemunhei colegas tratando muito mal os falecidos proferindo palavras obscenas e zombando da aparência deles inclusive dos amputados eu também presenciei profissionais batendo nos cadáveres simplesmente por não conseguirem vesti-los na hora de colocá-los no caixão como eu sou novata eu prefiro ficar quieta pois realmente eu amo meu trabalho e eu faço com todo o respeito que o falecido e sua família merecem Luciano aqui na funerária onde eu trabalho há rumores de que uma menina de aproximadamente oito anos aparece por aqui durante a noite muitos já viram mas eu não em uma noite eu fui encarregada de preparar uma menina que morreu afogada e que deveria ter uns seis anos enquanto eu preparava os instrumentos eu conversava com ela e os demais falecidos muitos diriam que eu estou louca e que não é necessário mas eu sempre me apresento digo meu nome e peço permissão para prepará-los já que a família espera levar uma última imagem digna deles com tudo pronto eu comecei a prepará-la tudo estava indo muito bem até que de repente eu senti um tapa nas minhas costas eu pensei que fosse outro colega mas achei estranho pois naquela noite eu estava praticamente sozinha eu me virei para ver e não havia ninguém eu pensei que talvez eu estivesse confusa então peguei meu celular para colocar música e me concentrar mais quando terminei eu vesti a menina e como ela era leve eu consegui colocá-la no caixão sem ajuda e a deixei na área de repouso naquele momento havia dois corpos nas macas um deles chamado Ivan que seria cremado então estava aguardando sua vez fechado em um saco antes de fechar a porta eu pedi que eles cuidassem da menina e fui cuidar dos outros corpos as duas da manhã enquanto eu estava trabalhando de repente eu ouvi algumas pessoas conversando eu pensei que fosse gente sem noção pois havia um velório acontecendo escadas acima e eles estavam falando e rindo muito alto eu continuei com o meu trabalho tentando não perder a concentração em alguns minutos depois eu ouvi algumas meninas correndo e gritando pelos corredores e pela capela eu fiquei incomodada por ninguém repreendê-las mas continuei trabalhando furiosa às quatro da manhã quando terminei eu fui para casa quando retornei ao turno eu conversava com a minha chefe e mais alguns colegas ainda chateada com o que aconteceu a noite eu contei a eles que os parentes das pessoas no velório na funerária estavam falando rindo e deixando suas crianças brincarem descontroladamente nas instalações eu comentei que ninguém os repreendia e isso me incomodava muito pois não levavam em consideração a dor dos outros meus colegas então me disseram que isso não era possível pois eles não tinham prestado serviço em nenhuma das salas na noite anterior eu fiquei tão assustada que corri para verificar os registros e de fato não havia ninguém lá naquela noite exceto eu e o segurança um arrepio percorreu todo o meu corpo quando eu me dei conta de que as vozes e as risadas que eu ouvi provavelmente eram de pessoas que não estavam fisicamente ali comigo a partir desse dia eu sempre pedia para não ficar sozinha naquele lugar quando eu precisava trabalhar à noite muito obrigado por contar a minha história Luciano a abatina saudações Luciano e amigos meu nome é Ronaldo Almeida Nogueira eu tenho 57 anos e moro em São Domingos do Araguaia no estado do Pará e o que eu vou relatar agora aconteceu com meu primo Paulari Nogueira no ano de 1984 aqui mesmo nessa cidade meu primo é comerciante na área de armarinhos confecções e perfumarias e de 3 em 3 meses ele viaja para São Paulo para fazer compras para suprir seu estoque de mercadorias depois de retornar de uma dessas viagens após ter descansado por algum tempo ele iniciou a precificação das mercadorias abrindo as grandes caixas e separando as peças quando ele já estava quase finalizando esse serviço abrindo uma das últimas caixas ele percebeu uma peça que ele não havia comprado tratava-se de uma batina sinistra de cor preta de gola grande e mangas compridas de um tecido grosso e pegajoso como se fosse banhada por uma espécie de cera e sem nenhuma costura apenas com as cavidades para entrar um corpo ele ficou intrigado analisando como aquilo veio parar no meio da sua mercadoria então ele separou aquela batina colocando-a em um canto do depósito para depois colocá-la no container de lixo que havia em frente a sua loja o que ele fez logo após ter organizado as demais mercadorias na vitrine e nas prateleiras uma semana depois ao entrar no depósito para pegar as mercadorias de reposição ele deu com os olhos naquela batina dobrada do mesmo jeito e no mesmo canto em que ele havia colocado anteriormente o que lhe veio a mente foi a possibilidade de ter se enganado e ter achado que havia depositado no lixo mas a esquecendo ali naquele canto então imediatamente ele pegou aquilo e levou novamente para o lixo passou mais uma semana e de novo meu primo achou aquela batina novamente no mesmo canto do depósito mas dessa vez ele tinha certeza de a ter colocado no lixo uma semana atrás pela terceira vez ele a colocou no lixo e uma semana depois ela estava lá no mesmo canto do depósito deixando meu primo impressionado com esses acontecimentos então mais uma vez ele depositou aquela coisa no lixo então passada mais uma semana em um sábado ele acordou no meio da noite ouvindo barulhos no piso do depósito como se lá tivesse alguém pulando repetidamente então ele se levantou e foi verificar o que era aquilo pois ele estava sozinho sua esposa e seus dois filhos estavam ausentes naquele final de semana quando ele abriu a porta do depósito e ligou a lâmpada ele se deparou novamente com aquela batina mas dessa vez ela estava no meio da sala em pé como se houvesse um corpo invisível fazendo movimentos contorcidos em uma dança macabra completamente aterrorizado ele tentou fechar a porta e sair dali rapidamente para livrar-se daquela visão assustadora mas ele não teve tempo pois a batina emitindo um uivo canino e abrindo os braços se lançou em sua direção rápido como em uma cena de um vídeo acelerado então meu primo correu para a cozinha com o intuito de abrir a porta que dava para o quintal pular o muro e pedir socorro na casa vizinha mas aquela coisa lhe seguiu no encalço lhe alcançando antes mesmo de tocar na fechadura lhe puxando pelo ombro com uma mão invisível e gelada fazendo-o virar de frente para o corredor e ficar parado em sua frente imediatamente aquilo começou a se contorcer novamente naquela dança horrível e uivando como um cão na madrugada continuou naquele movimento por um breve espaço de tempo para depois parar subitamente postando-se em pé de braços abertos e logo em seguida se deixar cair desengossada tornando-se um monte de tecido preto enrodilhado e engelhado no piso da cozinha meu primo paulari atônito e aterrorizado saltou por cima daquela rodilha no chão correu em direção à porta principal da loja abriu-a saindo para a rua batendo na porta da casa vizinha onde morava seu pai depois de relatar o ocorrido ele passou o resto da noite no quarto dos seus dois irmãos solteiros sem conseguir dormir a noite toda pela manhã pela manhã bebeu-a completamente com álcool e até o fogo tão somente a chama se ergueu com fúria a batina se encolheu num repente tornando-se uma bola escura do tamanho de uma bola de sinuca e o fogo apagou-se por completo permanecendo apenas uma fumaça preta e com cheiro de chofre ao mesmo tempo em que aos poucos ia tomando as formas de um corpo humano vestido de batina de olhos e boca cor de brasa viva após aquela fumaça se materializar em um corpo nitidamente visível de pés descalços e mãos esqueléticas meu primo observou ser um homem de idade um pouco avançada sem um só fio de cabelo que levantou as mãos e os olhos para cima e soltando um urro de fera começou a levitar subindo em direção a folhagem de uma mangueira que sombreava o quintal para logo depois esvair-se aos poucos até desaparecer por completo desde então Paulari nunca mais viu aquela batina apesar de ser 15 anos mais velho que eu ele continua sendo o mesmo comerciante saudável e também nunca conseguiu saber de qual loja das quais ele era cliente lhe tinha enviado aquela coisa horrível um grande abraço a todos vocês seria uma possessão olá Luciane amigos do canal estou aqui novamente para compartilhar mais uma história contada pela minha saudosa mãezinha era o início da década de 1970 minha mãe estava casada com meu pai que no caso era o seu segundo marido e ela já tinha quatro filhos quando por necessidade do trabalho dele eles se mudaram para uma comunidade pequena e erma próxima ao litoral ao chegar nesse local minha mãe logo fez amizade com as vizinhas Neide e Lourdes sendo Neide uma mulher mais jovem e Lourdes uma senhora um pouco mais velha que tinha uma filha com seus 20 anos a filha de Lourdes sofria de uma estranha condição que todos julgavam ser problemas mentais e por ser muito agressiva ela vivia em um quarto com grades na porta e nas janelas ela permanecia nua o tempo todo pois ela rasgava todas as roupas que tentavam vesti-la ela também se recusava a dormir na cama e sempre dormia no chão sua mãe nunca lhe dava banho ou conseguia vesti-la porque não tinha força física para tal e o marido sempre ajudava a realizar essas tarefas certa ocasião Lourdes reclamava para minha mãe Neide a dificuldade de entregar a comida para a filha o que ela fazia através da grade mas as unhas da jovem estavam grandes e com isso a filha machucava seus braços e suas mãos ela contou também que a jovem não deixava cortarem suas unhas foi quando minha mãe Neide se ofereceram para ajudar Neide segurando uma boneca a mostrou para a jovem que esticou seus braços através das grades para pegá-la e nesse momento minha mãe segurou-lhe os braços e Neide munida de uma tesoura lhe cortou as unhas a moça se enfureceu gritando e xingando muito as duas Luciano passados três dias desse evento algo muito bizarro aconteceu Neide que era uma mulher saudável alegre uma dona de casa absolutamente normal simplesmente enlouqueceu ela ficou irreconhecível sendo necessária interná-la em uma instituição psiquiátrica minha mãe ficou com medo pois associou a condição da amiga ao fato dela ter cortado as unhas daquela jovem e já que ela tinha ajudado ela pensou que lhe aconteceria a mesma coisa mas graças a Deus a minha mãe ficou bem diante desses eventos todos começaram a acreditar que aquela jovem não sofria de doença mental mas sim de uma possessão demoníaca obrigada Luciano por eternizar as nossas histórias eu deixo aqui um abraço a todos os inscritos o palhaço com guizos boa noite a todos que bom estar aqui de volta eu fico feliz de acompanhar a trajetória do canal sempre transbordando verdade e comprometimento com os fatos por isso hoje eu trago mais um fato sobrenatural para contar a você Luciano e aos caros ouvintes e amigos do canal era uma noite quente de verão dos idos de 1991 quando meus filhos eram bem pequenos e o meu mais novo inclusive tinha apenas cinco meses então ocorreu um ato estranhamente inusitado bem minha mãe morava em frente a minha casa e todos os dias ela me auxiliava no cuidado com meus filhos eu estava preparando a mamadeira para o maior quando escutamos baterem a porta insistentemente e de maneira forte eu fui olhar pelo olho mágico e não vi absolutamente ninguém eu e minha mãe estranhamos mas seguimos com a nossa rotina amigos muitas vezes meu pai ficava em sua casa lendo ou meditando e apesar de já estar aposentado ele tinha alguns trabalhos paralelos ao trocar a fralda do meu caçula eu sempre fazia antes uma boa higiene local utilizando água morna para evitar assaduras e coisas do tipo Luciano então em uma tarde de outubro daquele mesmo ano eu estava indo trocar a fralda do meu filho quando eu vi que a minha mãe já estava trazendo água morna para mim o que me ajudou bastante pois lidar com dois bebês e ainda trabalhar fora era bastante cansativo bem eu me lembrei que deveria ir até a casa dos meus pais que ficava bem em frente para buscar uma pomada que eu havia deixado lá eu disse a minha mãe que eu deixaria o mais velho com ela e levaria o outro comigo para não deixá-la sobrecarregada e assim eu fiz só que quando eu entrei na casa dos meus pais eu encontrei meu pai com a pele levemente avermelhada e com uma expressão muito preocupada e então ele me disse filha foi Deus que ele mandou aqui eu ia lá agora eu vi algo apavorante eu estava recostado na cadeira cochilando e quando eu abri os olhos para me levantar eu vi um palhaço de dois metros de altura cheio de guisos sorrindo para mim ele fez uma dança de quase um minuto de duração eu o vi nitidamente como eu vejo você e o meu neto agora Luciano eu fiquei perplexa e lembrei das batidas na porta do meu apartamento ocorridas a meia hora atrás eu contei a ele e todos nós fomos para minha casa ao chegarmos lá minha mãe disse que o meu filho caçula de repente começou a chorar descontroladamente e a olhar fixamente para um determinado lugar ela disse que ele só parou de chorar quando ela cantou a música da ave maria para embalá-lo dois dias depois do ocorrido uma senhora que vinha ajudar na faxina foi forrar o berço do meu filho mais novo e achou um objeto pontudo que lembrava parte de um guiso ela me disse que deveríamos orar todos os dias pois havia uma energia muito ruim naquele apartamento talvez de alguém que morrera ali e não queria que habitássemos o local a senhora em questão era um bandista o que eu sei é que meu filho chorava muito enquanto morávamos lá e não tardou muito nós nos mudamos dali muito obrigado Luciano por contar a minha história eu deixo aqui um grande abraço a todos os inscritos desse canal maravilhoso até a próxima a minha regressão a minha regressão e eu sou espiritualista eu não me encaixo em nenhuma doutrina ou religião específica pois para mim o importante é o meu desenvolvimento espiritual sem tentar me encaixar em nenhum grupo desde criança que eu tenho experiências espirituais intensas quando enxergava meus guias espirituais brincava com eles e até os descrevia aos adultos da casa em outros momentos eu posso descrever essas experiências que eu tive na minha infância para esse momento eu quero compartilhar uma pequena parte de uma longa experiência que eu tive com a psicoterapia reencarnacionista técnica que se utiliza das bases espíritas com sessões de regressão para cura de traumas principalmente para mim foi uma importante ferramenta de autodesenvolvimento eu iniciei com o auxílio de uma renomada profissional da área da psicologia após longa pesquisa sobre o assunto 12 livros lidos e verificação da inscrição dessa psicóloga na Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista eu comecei meu processo em janeiro de 2014 e a primeira sessão de regressão aconteceu no dia 12 de fevereiro foram 17 sessões intensas até 8 de maio de 2018 de onde eu fui permitido acessar ao menos 54 existências entre diversas outras experiências espirituais recomendações esclarecimentos quebras de traumas trabalhos espirituais resgates e demais atividades conduzidas pelos meus mentores e amigos espirituais a recomendação inicial é de 3 ou 4 sessões mas como eu encontrei nessa ferramenta as respostas para as múltiplas dúvidas bem pessoais que eu tinha eu acabei estendendo o processo até quando julgamos adequado como podem imaginar Luciano eu tenho material para um livro sendo essa a recomendação da profissional pelo valor espiritual dos relatos porém eu ainda não me sinto à vontade quem sabe com esse primeiro relato eu siga em frente montando o quebra-cabeças desse trabalho maravilhoso que eu desenvolvi durante 4 anos como citado eu sou espiritualista e a época eu estava fazendo inúmeras atividades e estudos referentes ao meu autoconhecimento eu participei por algum tempo de um grupo de São Miguel Arcanjo que eu entrei achando que era de estudo porém era algo muito mais forte em resumo era um grupo de resgate espiritual o qual auxiliei no primeiro ano em alguns resgates no segundo ano até que tivemos um problema sério e eu tive permissão dos meus guias para sair do grupo mas essa história eu deixarei para uma próxima oportunidade mas é importante citar esse trabalho no grupo porque ele vai convergir com a sessão de regressão no meu relato nas regressões vamos percebendo que o perdão mais importante a ser dado é o perdão a nós mesmos pois percebemos que tudo que julgamos nos erros dos outros nós já cometemos em outras vidas e não somos nada nem ninguém melhor para apontar os pecados dos nossos irmãos na minha quinta sessão de regressão eu passei por diversas existências porém uma foi mais intensa e dolorosa que as outras eu me vi como um menino em uma cidade europeia no século 18 eu acredito que essa cidade possa ser na Inglaterra pelo estilo da arquitetura que eu percebi eu sofri abusos por parte de uma babá quando ainda era um bebê não tive oportunidades para estudar e me tornei engraxate para ajudar a família eu me tornei um rapaz muito bonito e quando eu tinha por volta de 20 anos eu me tornei amante de uma jovem garota linda com uma vida muito difícil pois ela tinha que vender o seu corpo para poder sobreviver depois de alguns meses de relacionamento ela alegou que estava grávida e que o filho era meu em um rompante de covardia e malcaratismo eu neguei a paternidade fiz uma mala peguei o trem e abandonei a própria sorte já em outra cidade eu consegui emprego como alfaiate me casei com uma moça tive filhos e uma vida normal e tranquila até a velhice eu fui bem sucedido nessa minha profissão que aliás sempre aparecia nas minhas vidas passadas eu trabalhei como costureiro em algumas vidas passadas e até hoje eu alucino com o cheiro dos tecidos mesmo não sabendo costurar atualmente no momento da minha morte naquela existência eu contei para o padre para minha velha esposa e para os meus filhos o mal que eu havia feito a minha antiga namorada o fato de ter renegado um filho o arrependimento de tal ato foi excruciante e avassalador para o meu espírito atormentado ao desencarnar eu reencontrei a moça para um acerto doloroso ela chorou muito e eu percebi o mal que eu havia causado tanto a ela quanto ao meu filho eu pedi perdão com muita culpa mas ela não me perdoou ela manifestou um ódio enorme e partiu nesse momento eu me encontrei com meu guia espiritual meu amigo que sempre aparecia com uma imagem serena era um senhor de barbas longas e brancas e cabelos igualmente brancos amigo esse que eu sempre encontrava nessas passagens entre vidas para me trazer esclarecimentos sobre o que eu havia visto ele se encontrava bem triste e decepcionado com o que eu tinha feito então eu apenas me ajoelhei e chorei de arrependimento Luciano eu me encontrava em um local embaixo de uma árvore pensando nas coisas que eu fiz e que me fizeram nessa existência como um homem alfaiate então uma tristeza enorme tomou conta do meu peito meu amigo de barba branca me explicou que isso faz parte das vidas e que tudo é aprendizado tudo é evolução e que eles os nossos amigos espirituais nos amam e estão sempre torcendo para que façamos as melhores escolhas para que consigamos ter uma passagem mais proveitosa e mais rápida para que possamos compreender um pouquinho do que é a estrutura que o ser supremo criou passada a sessão a psicóloga me ajudou com o choro e os sentimentos de tristeza e eu segui a minha vida nessa existência acontece que no momento eu não havia reconhecido a moça para a qual havia feito tanto mal porém dias depois em um sonho eu tive o tão temido reconhecimento geralmente não temos permissão para reconhecer pois isso pode perturbar muito a vida comum do nosso atual encarne essa parte eu vou contar muito superficialmente pois eu ainda tenho contato com a pessoa em questão ocorre que no ano de 2010 eu iniciei um emprego novo uma vida nova em uma cidade nova tudo estava maravilhoso na minha vida com isso eu acabei conhecendo várias pessoas novas então quando eu conheci o meu chefe desde o primeiro dia eu tive muitas emoções estranhas eu detestei ele com todas as minhas forças gratuitamente além de chefe ele é meu colega de profissão nossa convivência começou bem mal com uma certa disputa e uma sensação de desconfiança enorme com o passar do tempo as sensações tomaram uma proporção gigantesca e acabou virando uma paixão avassaladora e correspondida porém felizmente havia algo impedindo que esse relacionamento acontecesse embora fôssemos pessoas solteiras e desimpedidas à época Luciano o principal problema era que éramos como água e óleo éramos pessoas extremamente diferentes e realmente não poderia dar certo um relacionamento entre nós e disso eu tinha plena consciência o tempo foi passando e a tensão que isso estava gerando fez com que ele tentasse me prejudicar profissionalmente aquela paixão aquela paixão inicial virou raiva e disputa com direito a brigas reais sutis mas dolorosas eu saliento eu saliento que a agressão verbal partia de mim pois ele agia pelas minhas costas tentando me prejudicar de várias maneiras passaram-se dois anos e ocorreu algo novo no departamento que pela graça divina promoveu um afastamento físico onde ambos foram trabalhar em departamentos diferentes e em salas diferentes mas mesmo assim ainda se seguia uma energia ruim além de pensamentos destrutivos que eu tinha por essa pessoa e que essa pessoa tinha por mim até que no ano de 2014 eu fui presenteada com essa experiência de regressão e o reconheci como a moça cuja vida eu desgracei na minha vida passada e então tudo fez sentido eu tive que aprender a me perdoar a superar a culpa e entender que todos nós erramos e que vamos colher os frutos desse erro mais cedo ou mais tarde o plantio é livre mas a colheita é obrigatória mas não acabou ali eu tive alguns sonhos lúcidos onde eu o via juntamente com um rapaz jovem me procurando para me fazer mal em outros sonhos esse rapaz obsediava ele sugando suas energias e o deixando deprimido e muito triste mas isso ainda não fazia nenhum sentido para mim durante um dos resgates do grupo de São Miguel Arcanjo a orientadora fez uma atividade onde libertávamos alguém da família de laços de ódio e para minha grande surpresa não havia ninguém da minha família atual desta encarnação na atividade pedíamos perdão a pessoa e quem estava lá me esperando na redoma gerada pela orientadora era aquele rapaz sinistro que aparecia nos meus sonhos aí então eu tive a total compreensão do que tudo aquilo significava aquele rapaz era o meu filho o filho que eu reneguei no ventre daquela moça que eu não sei se chegou a nascer mas se nasceu deve ter tido um sofrimento tão grande que ele não nos perdoou o ódio que ele sentia pela mãe era bem maior porém havia muito ódio de mim também seu pai foi ele quem nos aproximou anos antes com a finalidade de reencarnar novamente ele nos obsediava nos insuflava e só não conseguiu devido a forte proteção dos meus guias que tinham outra missão para mim que não a de ter um relacionamento e um filho naquele momento na dinâmica do grupo eu o abracei eu tive o seu perdão e o encaminhei para o seu resgate espiritual nas boas mãos dos meus amigos um tempo depois disso eu vi o meu chefe voltando do almoço e eu sentada longe tive um sentimento tão suave e tão lindo era uma sensação de alívio eu percebi que qualquer energia ruim que havia entre nós havia sumido e que ele parecia uma pessoa mais feliz os laços ruins foram cortados nós não precisamos passar pelo relacionamento que certamente teria fracassado e eu pude liberar nós três desse ódio provocado por mim mesma naquela outra vida atualmente ele está casado e há poucos anos eu soube que ele teve um filho hoje voltamos a trabalhar juntos e os nós que existiam na nossa história foram desmanchados naquele longo e intenso trabalho espiritual eu sinto que eu consegui com esse trabalho espiritual me libertar desse karma que eu mesmo criei e hoje eu sigo em paz gratidão Luciano pela oportunidade e aos inscritos do canal pela atenção dispensada fiquem todos com Deus minha filha de outra vida a seguinte experiência ocorreu comigo e é completamente verídica eu gostaria de pedir que por favor meu nome não seja divulgado eu hoje tenho 32 anos e moro na cidade de Pirapora em Minas Gerais minha tia por parte de pai Luisa tem três filhos Bianca Lauro e Vitória quando ela deu à luz a filha mais nova Vitória eu fugi da minha casa só para ver a minha priminha recém-nascida na época minha mãe não se relacionava bem com a minha família paterna e eu estava proibida de vê-los a única maneira que eu encontrava para estar com meus primos era fugir então eu corri para a casa da minha tia para conhecer a minha priminha recém-nascida a casa onde eu morava e a casa da minha tia ficavam na mesma rua então eu não precisava ir muito longe eu aproveitei que a minha mãe estava tirando um cochilo depois do almoço e meu pai estava trabalhando e eu saí escondida ao chegar lá minha tia já estava esperando que eu fosse aparecer e me recebeu com um abraço bem apertado e eu já entrei gritando cadê a minha priminha eu quero vê-la minha tia toda alegre pediu que eu sentasse no sofá e colocou a vitória nos meus braços Luciano nesse momento do nada assim que eu olhei para ela uma visão surpreendente invadiu a minha mente eu me vi com a vitória em um lugar verde semelhante a uma floresta com algumas casas e um poço enorme no centro cercado por muitas casas eu estava vestida como se fosse de uma época passada e a vitória que estava com cerca de 5 anos brincava com outras crianças eu a chamava para entrar dizendo que o almoço estava pronto e ela entrava resmungando nossa mamãe por que você é tão chata Luciano essa visão foi tão incrível que além de reconhecer na hora o rosto da vitória eu também consegui sentir o cheiro da carne assada que estava no forno eu consegui ouvir o som que a vaca leiteira que nós tínhamos fazia quando pastava essa visão tinha tantos detalhes que eu me lembro até dos pensamentos que eu tinha naquele momento eu estava preocupada com a quantidade de lenha que o meu marido ainda não tinha cortado e levado para o porão e eu via que o tempo estava se armando para chover o meu pensamento naquele momento era o de carregar eu mesma toda aquela madeira para dentro pois se ela molhasse teríamos que esperar muito tempo até que ela secasse Luciano então de repente do nada eu voltei à realidade e olhei para minha tia com cara de espanto eu contei a ela o que eu vi repetindo várias vezes ela é minha filha ela é minha filha a minha tia evidentemente não acreditou e disse que era coisa da minha cabeça afinal eu tinha apenas sete anos na minha mente eu sabia que eu não estava conhecendo a minha priminha recém-nascida e sim reencontrando a minha filha tudo isso estava bem claro na minha mente eu não me lembrei de mais nada e não tive mais visões mas eu nem precisava tudo o que eu precisava saber estava ali a minha filhinha estava nos meus braços e eu tinha certeza disso o tempo passou e Vitória e eu ficamos cada vez mais ligadas um dia ela olhou para mim e me chamou de mamãe amigos essa foi a sua primeira palavra minha tia ficou surpresa já que fazia exercícios frequentes com a filha para incentivá-la a falar sem sucesso a Vitória aprendeu a falar e sempre me chamava de mamãe e eu ficava muito feliz quando eu ouvia ela me chamar assim entretanto isso começou a incomodar a minha tia já que a Vitória a chamava pelo nome enquanto a mim ela chamava de mãe certo dia a minha tia perguntou filha por que você chama sua prima de mamãe a resposta deixou a minha tia perplexa a Vitória disse ué ela foi minha mamãe e eu fui feliz com ela e com meus irmãos minha tia então pediu que ela falasse mais e ela contou sobre a casa onde morávamos uma vaquinha que ela mesma tirava leite e falou inclusive dos irmãos contando que eles brincavam de jogar bola e que ela sempre era a goleira minha tia surpresa ligou para me contar o que aconteceu e pediu desculpas por não ter acreditado em mim quando eu lhe contei essa história anos antes hoje Vitória já é casada e essas lembranças com o tempo foram apagadas da sua memória essa visão que eu descrevi foi a única que eu tive até hoje eu agradeço muito ao canal pela oportunidade de contar a minha história e eu deixo aqui um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade visões boa noite Luciano eu sou a Genis Lene e eu compartilhei alguns poucos dias atrás o relato do acidente do meu tio cerca de um ano após eu ter tido a visão do acidente que o vitimou por volta do ano de 1987 quando eu tinha 17 anos um dia como outro qualquer eu cheguei em casa do trabalho no final da tarde naquele dia eu estava sentindo uma tristeza e sonolência inexplicáveis pois tudo parecia normal após tomar meu banho habitual jantar e me sentar à mesa na varanda com meus tios e meu avô para uma conversa agradável eu percebi que o meu corpo estava pesado e pedindo por descanso no entanto após a experiência que eu tive com a visão da morte do meu tio eu passei a ter medo de dormir receosa de que aquilo se repetisse vale ressaltar que naquela época não era comum procurarmos psicólogos ou terapeutas pois esses profissionais eram vistos como destinados apenas aos loucos e o tratamento era considerado caro demais naquela época enquanto eu me dirigia para o meu quarto eu contei a minha tia o medo que eu estava sentindo ela sugeriu que eu rezasse e pedisse a Deus para não ter mais esse tipo de sonho embora eu tenha rezado com fervor não adiantou em poucos segundos ao me deitar eu me vi de pé ao lado de uma moto no meio da rua com o senhor gravemente ferido um rapaz estava de pé ao lado dele crianças ao redor e o rosto do senhor coberto de sangue não era totalmente visível para mim eu sem reação percebi que essas pessoas pareciam não me enxergar subitamente eu despertei e me vi novamente no meu quarto de pé e chorando muito o terror então tomou conta de mim e eu não consegui dormir na manhã seguinte incapaz de ir trabalhar eu fui direto para a casa da minha avó materna ao chegar eu contei a ela a visão que eu tinha tido ainda chorando muito minha avó fez um café depois disse para eu me deitar um pouco e descansar pois eu estava cansada e ainda traumatizada pelo episódio da morte do meu tio às nove da manhã minha mãe chegou procurando por mim assim que ela entrou e fechou o portão nós ouvimos o som de um acidente eu estava deitada e permaneci desse jeito sem conseguir me levantar ou falar enquanto minha mãe e minha avó gritavam por socorro eu tremia mesmo sem ter visto o que havia acontecido mas consciente de que aquilo tinha algo a ver com a minha visão eu já havia evitado ir trabalhar com medo do movimento de carros e motos pois o caminho até o trabalho era bem movimentado eu optei por ficar na casa da minha avó onde a rua era mais tranquila e as crianças brincavam despreocupadas minha mãe encontrou um senhor idoso caído com sangramento no rosto devido a um corte na testa seu filho em pé chorava desesperadamente acreditando que o pai havia morrido naquela época não havia SAMU minha mãe solicitou ao vizinho que os levasse rapidamente para o hospital mas ele relutava com receio de sujar o carro minha mãe o ameaçou dizendo que iria a delegacia caso o senhor idoso morresse ou fosse para o TI devido a demora no socorro ele concordou mesmo reclamando bastante imagine como eu me senti uma jovem de 17 anos pertencente a uma família muito católica vivenciando tudo isso após alguns dias eu compartilhei minha situação com o vizinho idoso espiritualizado admirador de Chico Xavier eu passei a frequentar a casa dele onde tínhamos longas conversas e estudos isso me ajudou a compreender melhor as minhas visões embora elas não tenham cessado completamente o senhor do acidente se recuperou e depois ficamos sabendo que tudo foi causado por uma bola lançada pelas crianças que resultou na queda da moto e no corte na testa do senhor com a ajuda desse senhor com o tempo eu consegui retomar uma rotina normal e hoje aos 54 anos eu continuo a ver sentir e ouvir espíritos eu me sinto mais tranquilo e sem medo embora eu acredite que ninguém aprecie presenciar ou sentir coisas ruins Luciano eu agradeço a você por ler o meu relato ouvir minha história na sua voz me fez reviver tudo novamente de uma forma fascinante em breve compartilharei mais relatos pois ao longo desses 37 anos eu acumulei muitas experiências eu desejo paz e muita luz a todos fiquem com Deus sonhos lúcidos ou algo mais Olá Luciano eu tenho 40 anos anos e esta é a primeira e possivelmente a única vez que eu escrevo um relato para esse canal apesar de eu ter passado por muitas coisas ao longo dos anos o que eu vou compartilhar hoje em especial ocorreu apenas algumas semanas atrás peço desculpas por não mencionar o meu nome no local onde eu moro pode existir alguém que acompanha o seu canal e eu não gostaria de ser identificado eu resido no Distrito Federal em uma cidade chamada Vale do Amanhecer conhecida por ser uma comunidade doutrinária onde a maioria dos habitantes faz parte da doutrina espírita portanto ter contato com o sobrenatural faz parte da minha vida desde muito cedo eu acredito que eu posso me considerar um sensitivo pois eu vejo sombras negras e luzes pela minha casa até mesmo meu cachorro brinca com uma delas de vez em quando percorrendo da sala para a copa depois da copa para a sala ou para o quarto de visitas recentemente até mesmo eu convidei essa sombra para permanecer na minha casa desde que ela não fosse agressiva ou representasse algum mal para minha família e meus queridos cães que são como filhos para mim então vamos lá eu tive um sonho lúcido um tanto quanto estranho até mais estranho do que os sonhos que eu costumava ter é sabido e descrito pela ciência que a cada noite temos uma média de quatro a seis sonhos diferentes alguns durante o período em que estamos adormecendo e outros no período do sono conhecido como REM ou REM como alguns gostam de chamar enfim nesses sonhos eu passei por diversas versões minhas onde eu me via tendo uma família um emprego bem sucedido e algumas outras versões onde eu era bem pobre isso me leva a pensar se nossos sonhos são na verdade desejos nossos que são realizados enquanto dormimos ou versões nossas de outros planos que fazem parte de um multiverso em um desses sonhos eu percebi que eu estava sonhando mas em um lugar peculiar e totalmente desconhecido para mim parecia que meu corpo ou meu espírito estava viajando por um local de luz com estrelas e planetas ao fundo algo semelhante ao que vemos em séries como Jornada nas Estrelas ou em filmes como Star Wars quando eles entram em uma dobra ou um subespaço eu me questionava sobre onde eu estava ao mesmo tempo em que experimentava um misto de medo e encantamento diante das maravilhas que eu via durante a jornada era um local verdadeiramente deslumbrante eu me perguntava onde eu estava e ao mesmo tempo que eu estava assustado eu estava maravilhado com certas coisas que eu via pelo caminho era um local simplesmente lindo mas em um momento em um piscar de olhos eu me vi em outro lugar era uma terra árida e muito seca e o céu era muito acinzentado eu olhava para os lados e lá não se via nenhum tipo de vida lá havia duas luas uma branca e uma vermelha era um local totalmente inóspito com pedras imensas e pontiagudas e que exalava um cheiro azedo que eu nunca havia sentido e algo dentro de mim me dizia que eu não deveria estar lá logo depois que eu pensei nisso uma voz atrás de mim me dizia que eu estava certo e que lá não era o meu lugar e que eu deveria sair dali o mais rápido que eu pudesse eu tentei olhar para trás mas era como se o meu corpo não se mexesse e eu não conseguia sair do lugar então a imagem de uma mulher surgiu caminhando bem na minha frente ela me disse que eu estava dormindo e que o meu espírito havia atravessado para um lugar que não deveria Luciano nesse momento eu consegui prestar atenção em sua aparência e eu vi que seus cabelos eram longos e loiros quase brancos e ela usava uma coroa feita de rosas ela tinha uma voz suave e tranquila que nesse momento havia tranquilizado a minha alma então ela me disse volte para o lugar a qual você pertence pois você não está sozinho então ela colocou a mão em minha cabeça e foi como se o chão se abrisse sobre meus pés enquanto eu caía em um tipo de limbo então enquanto eu caía eu ouvi a voz dela em minha cabeça me dizendo que eu deveria usar a autoridade que me havia sido dada eu acordei mas não da forma como eu esperava eu não conseguia mexer meu corpo e logo pensei que havia entrado em uma maldita paralisia do sono algo que há muitos anos eu não tinha e esperava nunca mais ter eu tenho uma cachorrinha que dorme comigo e quando eu virei a cabeça com bastante dificuldade eu vi que ela estava escondida encolhida com medo no canto da cama latindo para alguma coisa mas eu não conseguia ouvir o seu latido eu apenas a via bastante assustada foi quando eu senti uma pressão fora do comum em cima de mim e com muita dificuldade eu consegui virar a cabeça e fiquei aterrorizado com o que eu vi Luciano havia uma criatura parecida com um ser humanoide em cima de mim agachado sobre o meu peito era um peso tão grande que quase me impossibilitava de respirar seu corpo era revestido de um pelo escuro que parecia brilhar seus dentes eram muito brancos e cerrados e tinham um sorriso que eu apenas havia visto em filmes de terror eu não sei descrever como era sua cabeça e eu não sei definir com que tipo de animal ela poderia parecer mas ela tinha uma orelha grande pontuda como a de um pastor alemão e do outro lado havia um chifre curvado para trás seus olhos eram enormes e desproporcionais a sua cabeça e a parte branca dos seus olhos eram de um vermelho bem intenso como se fosse sangue e dentro de suas pupilas eu tenho quase certeza de ter visto duas cruzes invertidas amigos lágrimas caíram do meu rosto e eu comecei a ficar muito preocupado com a minha cachorrinha então me lembrei das palavras ditas por aquela mulher por aquele ser que havia aparecido no meu sonho momentos antes me dizendo para ter autoridade então eu fechei meus olhos e fiz uma oração enquanto essa criatura parecia ficar cada vez mais nervosa e me apertava cada vez mais então em silêncio eu comecei uma oração na qual eu dizia eu sou filho do Deus Altíssimo Criador do céu e da terra o verbo se fez carne ele morreu pelos meus pecados mas ressuscitou ao terceiro dia e o teu sangue tem poder pela autoridade que me foi dada de pisar na cabeça das serpentes e de fechar a boca dos leões eu te expulso em nome de Jesus e do Espírito Santo então Luciano e amigos eu ouvi um grito assustador e meu quarto por um segundo foi iluminado por um clarão tão forte que por um momento eu cheguei que fosse cegar os meus olhos eu senti que aquela criatura saiu de cima de mim e saiu pela janela voando e eu vi que seus movimentos eram como os de uma serpente então finalmente eu consegui respirar e ouvir os latidos da minha cachorrinha e nós nos abraçamos ambos tremendo de medo eu me levantei da cama orei novamente e agradeci a Deus e pedi por proteção amigos eu jamais imaginava passar por uma situação dessas eu não sei até hoje quem era aquele ser que me fez voltar mas se não fosse por ela talvez algo pior poderia ter acontecido comigo eu só tenho uma coisa a dizer a você que está ouvindo esse meu relato o mal existe e ele usa várias formas mas sua essência de maldade nunca muda para se manter protegido tudo que você deve fazer é usar a autoridade que lhe foi dada pelo Espírito Santo que a paz esteja com todos vocês andanças pelo corredor Olá Luciano meu nome é Daniel e eu sou do interior do Rio de Janeiro conheci o seu canal há cerca de duas semanas pois eu gosto de assistir vídeos sobre o sobrenatural a plataforma me recomendou seus vídeos e eu simplesmente amei eu decidi então compartilhar dois dos vários relatos que eu tenho e que aconteceram comigo o primeiro relato ocorreu comigo e meu filho em minha casa eu tenho uma sensibilidade desde a infância e eu consigo ver ouvir e sonhar com o sobrenatural além de possuir um sexto sentido muito apurado certa noite eu estava aguardando o sono chegar deitada na minha cama com a porta do meu quarto entreaberta devido ao meu medo do escuro eu sempre deixo a luz do corredor que dá acesso ao meu quarto acesa para proporcionar alguma claridade a porta do quarto dos meus filhos também dá acesso a esse corredor e foi lá que algo inexplicável aconteceu naquela noite enquanto eu estava deitada pela brecha da porta eu vi o que eu pensei ser o meu filho eu não conseguia ver o rosto dele devido ao contraste entre o escuro do meu quarto e a claridade do corredor eu apenas vi a silhueta que tinha altura e a forma do meu filho então eu vi que ele estava ali me observando eu o chamei pelo seu nome mas não houve resposta chamei novamente e nesse momento ele correu para o meu quarto e se abaixou ao pé da minha cama como se quisesse brincar eu o repreendi dizendo que não era hora de brincadeiras mas novamente eu não obtive resposta ao me esticar para olhar melhor eu percebi que não havia ninguém lá eu fiquei arrepiada e o medo tomou conta de mim eu acordei meu marido que estava ao meu lado dormindo há muito tempo e contei o ocorrido e pedi para que ele verificasse as crianças no quarto delas ele foi até lá e viu que elas estavam bem e dormindo tranquilamente com muito medo eu consegui pegar no sono apenas ao amanhecer meu segundo relato é semelhante ao primeiro mas dessa vez aconteceu comigo e com a minha filha novamente eu estava deitada na minha cama tarde da noite esperando o sono chegar com a luz do corredor acesa e a porta entreaberta então eu vi minha filha saindo do quarto dela passando pelo corredor em direção à cozinha eu tinha certeza de que era ela pois tinha o cabelo cacheado e volumoso exatamente como o dela era magrinha e branca exatamente igual a minha filha eu esperei um tempo pensando que ela estava pegando água mas ela não retornou intrigada eu resolvi levantar para ver o que ela fazia na cozinha já que era tarde ao chegar lá eu vi que não havia ninguém na cozinha eu fui então até o quarto dos meus filhos e ao abrir a porta eu encontrei minha filha profundamente adormecida dessa vez eu não senti medo e sim fiquei muito confusa com a situação já havia acontecido algo semelhante com meu filho e agora acontecia com a minha filha eu não sei se o universo está tentando me enviar algum recado ou me mostrar alguma coisa eu só sei que foi algo além do comum como mencionei eu tenho sensibilidade desde criança mas nunca quis desenvolver esse dom muito obrigado a Luciano por me proporcionar esse espaço e obrigado a todos que ouviram meu relato em breve eu enviarei mais experiências vividas por mim e pela minha família um grande abraço a todos o desenho Luciano inscritos muito boa noite minha história se passou em meados de 1976 quando eu devia ter entre 8 e 9 anos morávamos eu meu irmão minha mãe e minha avó numa casa de quarto sala cozinha e banheiro no bairro da Moca na cidade de São Paulo capital era por volta das 11 e meia da noite e a minha mãe estava na sala vendo tv minha avó tomava banho meu irmão dormia no quarto e eu tinha por hábito pegar qualquer papel e lápis que encontrava e fazer sempre o mesmo desenho uma nuvem e de um lado um anjinho e do outro um diabinho era um costume que eu tinha de sempre fazer um desenho desses antes de dormir não foi diferente naquela noite mas assim que eu terminei o desenho algo sobrenatural aconteceu minha cadeira tombou para trás e eu caí com as costas para o chão totalmente paralisado as portas do armário começaram a bater um copo que estava no armário voou até a pia e espatifou-se as páginas do meu caderno moveram-se como se alguém as estivesse folheando e uma ventania tomou conta da cozinha minha mãe tentou entrar na cozinha mas não conseguia eu me lembro da minha avó sair do banheiro enrolada em uma toalha e ao ver aquela cena ela imediatamente começou a rezar o credo e então naquele exato momento tudo cessou então minha mãe finalmente conseguiu entrar na cozinha e mergueu do chão sem entender o que havia acontecido minha avó me abraçou e nada comentou apenas me levou até o quarto rezou um pai nosso e me fez adormecer Luciano e amigos eu também não sei ao certo o que aconteceu naquela noite e evito até comentar com as pessoas com receio de que achem que eu sou um contador de histórias mas com certeza esse fato foi uma coisa que me marcou bastante e enquanto eu viver eu nunca vou me esquecer dele muito obrigado a todos e fiquem com Deus e aí Obrigado.